Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como a nossa sociedade é uma máquina de fazer roubo. Então antes eu quero ler uma frase aqui do Zé Anjo Gaiar. Eu tenho vários psicólogos que eu sigo, Zé Anjo Gaiar, a Marilena Cristina Vargas, Cama na Baranda, de quem mesmo? Regina Barruminhos, Flávio de Povati. Então a gente tem as ideias, a gente é Reginício, hoje chamar de hoje. Então tem várias pessoas nas quais a gente se espera. A gente não cria as coisas do nada, não tem como reinventar a roda. Então evidentemente que eu me basei em alguns autores. Hoje eu vou ler uma frase aqui do Zé Anjo Gaiar. Nove entre dez pessoas têm vida de sonâmico, com baixíssimo nível de percepção do mundo, com pouca felicidade e até, apesar de toda conversa ao contrário, com pouco sofrimento, sempre o mesmo. Então o que o Zé Anjo Gaiar está falando aqui? Está falando que todos nós, basicamente a sociedade como um todo, vivem uma vida de sonâmico, uma vida sem noção do que está acontecendo realmente, uma vida sem consciência, somos todos sonânticos. E aí, então o que acontece? Ninguém tem noção e todo mundo faz o que os outros mandam fazer, são todos obedientes, são todos obedientes. E qual que é o problema disso? O problema é que a gente vive numa sociedade judaico-cristã, onde o sofrimento é valorizado e o prazer é punido. Então quase todos os prazeres da vida são tidos como pecado, não pode, não pode, igual o livro estava falando ali. E todo sofrimento, ah não, é uma pessoa sofrida, sofre, não sei o que, então aquela pessoa tem valor. E qual que é a ideia aí que acontece? O mundo está de cabeça para baixo, as pessoas se tornam infelizes, neuróticas, incapacitadas. Aí eles te colocam como remédio a religião, a religião vem te dar uma noção, claro que atrapalhada vai te dar um rumo. Ela te dá as drogas, por exemplo, você fala, ah mas ninguém apoia as drogas. A própria sociedade apoia as drogas, tanto é que o cigarro tinha muito propaganda no passado, as cervejas hoje ainda são vinculadas às mulheres bonitas. Então ainda existe o glamour das drogas, apesar do pessoal falar que não, não é uma espécie. E também, qual o outro remédio que se apresenta para a gente? Eu faço um resuminho para não esquecer. O outro remédio é o consumo desenfriado. Então se você não se sente bem, você vai viajar, vai comprar carro importado, vai tentar mostrar para os outros que você é uma pessoa que você não é, entendeu? Para tentar mascarar a sua infelicidade, para tentar encobrir a sua infelicidade. Então basicamente a nossa sociedade é uma sociedade para criar maluco, para criar neurótico, para criar louco. E a gente tem que desobedecer a sua sociedade se a gente quiser ser feliz. E como é que a gente vai fazer então para ser feliz? A primeira coisa, eu pelo menos no meu tempo, eu me uni aos livros. Os livros eram meus grandes companheiros. Mas hoje a gente tem a internet, tem esses grupos de internet. A ideia aqui é fazer com que os meus vídeos sejam coisas parecidas com o livro. Ou seja, um pensamento, eu estou falando o que eu penso e o que eu acredito. Independente do que a sociedade diz que eu tenho que acreditar que é a verdade. Se cada um de nós fizer esse processo, a gente vai parar de obedecer as pessoas que estão dando ordens malucas para a gente. Então eu tive grande ajuda dos livros, os grandes pensadores. Eles são os meus amigos. Mas por outro lado, a gente precisa de pessoas de carne e osso para poder compreender a gente. Mas basicamente... Deixa eu ver aqui, tem mais coisas. Mas basicamente então é levar uma vida sem muito dinheiro. É claro que o dinheiro é importante, o dinheiro é interessante. Mas é uma vida mais simples, mais baseada no amor. Fazer com os outros o que a gente quer. Não é que as religiões estão erradas, que os livros delas não contêm sabedoria. Claro que contêm. Então por exemplo, eu adoro a Bíblia. Adoro todo estudar as religiões. Mas não é também obedecer cegamente aquelas ordens malucas, entendeu? Mas é evidente, por exemplo, você fazer os outros que você gostaria que os outros fizessem para você. E vai te trazer felicidade. Porque você vai criar uma comunidade em torno de você de pessoas que te amam. E essas pessoas que te amam, vai te dar... vai te trazer satisfação. Se eu tiver um exemplo, eu ajudo as pessoas a passar em concursos. Ajudo as pessoas a ter orgasmo e tanto essas coisas. Então nunca eu levo felicidade para as pessoas. As pessoas que te cumprimentam com um olhar gostoso, com um olhar de agradecimento. E essa empatia, esse gostar, esse amar é que traz para a gente felicidade. E não consome as drogas ou a obediência cega às religiões. Falou, Massata!